Seja bem-vindo ao programa. A nossa conversa agora é sobre transtorno do estresse pós-traumático, um distúrbio de ansiedade que afeta milhões de brasileiros. Gente como a estudante Nayana Ruda comigo aqui no estúdio, que em algum momento da vida enfrentou um baita susto ou um trauma. Os detalhes sobre o TEPT, sigla usada para descrever esse transtorno, que conta pra gente é o psicólogo William Berger. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Bom tê-los no Conexão. William, começa explicando pra gente, né, qualquer situação pode desencadear o TEPT, um assalto, uma briga, por exemplo? É assim, não é qualquer situação que desencadeia o transtorno do estresse pós-traumático. Existem situações específicas que normalmente estão vinculadas a risco de vida ou o risco à integridade física ou mental importante. Então, assim, situações como assalto, que a vítima percebe que tem risco de morte ou de agressão física importante, essas situações são estressores capazes de desencadear o transtorno do estresse pós-traumático. Outros estressores, assim, que podem ser problemáticos, mas podem causar transtornos mentais, não necessariamente são capazes de causar o TEPT, por exemplo. Problemas financeiros graves ou divórcios conturbados, seriam situações que são estressantes, mas que não causariam transtorno do estresse pós-traumático. Mas questões pessoais, nesse caso, né? Sim. Onde não tem risco a integridade física ou a vida da pessoa. É bom. Agora, necessariamente, quando é uma situação de risco, a pessoa está envolvida ou ela, de repente, apenas presenciou? As duas coisas são possíveis. Ela pode ser o que a gente chama de uma vítima direta, quando ela sofre agressão, ou pode ser uma vítima indireta, quando a pessoa presencia ou testemunha uma situação muito violenta. É o que ocorre, por exemplo, com casos de, às vezes, policiais ou socorristas, que são repetidamente expostos a cenas de mutilação, de acidentes automobilísticos graves. Essas pessoas também podem desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático. Agora, Nayana, conta pra gente a sua história, né? Você veio dividir a sua experiência. Qual foi o susto? Então, foi no ano passado. Eu estava voltando pra casa, do trabalho, por volta das 18 horas, na Avenida Brasil, aqui no Rio. Você estava dirigindo? Não, eu estava pedestre. Pedestre. Eu tinha voltado, desci do ônibus. E uma pessoa, é um homem, ele estava num carro, aí ele desceu do carro. Na hora, eu imaginei que ele fosse trocar um pneu, porque ele parou bem, assim, do meu lado, mas eu não conhecia a pessoa. Então, ele veio na minha direção e tentou me enfiar dentro desse carro. Começou a me puxar com força pra me enfiar no carro. E eu não aceitei ir, fiz força pra ir, porque imaginei que ele pudesse fazer uma maldade, logicamente, uma mulher, uma pessoa dessa. E pra me insistir, me fazer entrar nesse carro, ele me agrediu. Ele me bateu, me chutou, aí tentou me jogar no meio dos carros, na Avenida Brasil. E começou a falar um monte de coisas, de me ofender e tal. Sei que eu já estava perdendo, ele, quando ele estava quase, já estava com a porta aberta, já estava tentando me enfiar lá dentro. Eu fiz muita força e ele me segurou pelo braço esquerdo. E aí, eu fui tentando puxar e na última tentativa, ele tirou uma faca e me apunhalou várias vezes nessa mão esquerda. E aí, mesmo ele me apunhalando, eu senti muita dor, eu fiz força e puxei a mão cheia de sangue e saí correndo. E aí, só, então, você conseguiu uma ajuda, um socorro, enfim. E aí, depois de eu estar correndo e gritando muito, é que as pessoas foram me acudir. As pessoas em volta vieram dizer depois que eles acharam que era briga de marido e mulher, que eles não iam se intrometer. E aí, então, ele conseguiu, entrou no carro e foi embora e ninguém anotou a placa, ninguém fez nada. E eu, até hoje, não sei quem é essa pessoa. Ele não foi, assim, dei parte na delegacia, fiz exames que tinha que fazer, precisei fazer cirurgia. Fiquei quatro meses em tratamento, mas até hoje eu não consigo mover completamente esse meu dedo indicador, eu tenho dificuldade. E, assim, até hoje não tive resposta dessa pessoa, não sei quem é. E há um ano e tá tudo muito fresco na sua mente. É, tá. Bem fresco, assim, eu tenho dificuldade pra sair à noite, eu não consigo sair à noite. Eu não consigo sair sozinha. Se eu estiver na Brasil, toda vez que eu tenho que descer, eu preciso de alguém que vai me acompanhar. Eu ligo pra alguém lá de casa, pra essa pessoa me buscar pra me levar em casa. Eu não gosto de ficar pra lugares desertos, ou eu sempre pesquiso pra onde eu vou, como é que eu vou fazer pra ir, pra voltar. Você já tinha esses cuidados antes ou isso acabou mudando até esse seu comportamento aí no dia a dia? Eu sempre tive um cuidado a mais, porque a gente sabe que no Rio de Janeiro as coisas estão perigosas. Mas, nesse caso, depois de que isso aconteceu, eu não acreditava que ia acontecer comigo, porque eu sempre fui muito cuidadosa com isso. Nunca andei com o celular na rua, nunca fui assaltada, mas, né, tem sempre uma primeira vez. E aí, depois que isso aconteceu hoje em dia, eu tenho muita cautela, eu tenho muito medo. Eu, assim, eu posso falar, eu consigo dormir à noite, eu consigo ter paz, assim, no dia a dia, mas se eu tiver que ir à rua, eu tenho, assim, aquela preocupação. Eu não gosto de janelas na minha casa abertas, só quando tiver sol, se começar a escurecer, eu fecho. Eu tenho, assim, eu vou ver uma pessoa, a pessoa baixou o vidro, assim, do carro pra pedir uma informação. Eu não gosto da informação mais, porque pode acontecer de novo. Você já está reativa. Estou. Agora, doutor, normalmente, quem sofre um susto, já automaticamente entra nessa defensiva, começa a sofrer com sinais do TEPT, ou pode, de repente, desencadear, ter um estalo e ter, sofrer consequências um tempo depois. Assim, a maioria das pessoas que passam por um evento traumático, elas evoluem bem. É natural, nas primeiras semanas, você ter alguns sintomas, né? Você vai ficar pensando no assalto que você sofreu, ou na agressão que você sofreu. É natural aquilo ficar na sua cabeça, você ter uma certa insônia, estar mais ansioso nas primeiras semanas, mas com o tempo isso vai diminuindo e a pessoa volta ao funcionamento normal dela. Esse é um funcionamento normal. Existe uma outra coisa que se chama crescimento pós-traumático, que algumas pessoas apresentam também. Que, ao passar por um evento desse, onde chegou a um risco de morte, as pessoas passam a mudar o comportamento dela, mas de uma maneira positiva. O que é isso? Elas passam a dedicar mais tempo ao lazer, aumentam a espiritualidade dela, dedicam mais tempo à família. Seria um aspecto positivo. Quando a pessoa passa por isso, reage de uma maneira patológica, né? Ela nem teve a reação normal e nem essa coisa positiva, ela pode desenvolver qualquer transtorno mental, na verdade. Ela pode abrir um quadro depressivo grave, ela pode abrir um quadro de ansiedade generalizada, enfim, pode abrir um quadro de toque, várias coisas. Ou, se ela apresenta uma sintomatologia específica, aí sim ela pode apresentar o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, que talvez seja a reação mais grave psiquiátrica a um evento desse tipo. E assim, a violência urbana, crimes sexuais, estão entre os fatores que mais levam a esse transtorno? Não, sem dúvida, assim. Existe uma coisa que a gente chama risco condicional, né? Existem vários tipos de eventos potencialmente traumáticos que têm maior ou menor possibilidade da pessoa vir a desenvolver isso. Então, assim, em vários estudos internacionais, e até estudos que a gente fez aqui no Brasil, no Rio e São Paulo, os crimes sexuais são os mais, que colocam maior risco a pessoa desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Seja estupro, seja abuso na infância. Então, seriam os eventos potencialmente mais traumatizantes. Agora, a violência interpessoal, que a gente chama, que é aquela onde é uma violência intencional, alguém vai lá e te agride propositalmente, são eventos que são muito traumatizantes e que também têm uma possibilidade maior de vir a desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático e outros quadros também, que é como o que aconteceu com a Nayana, né? E, infelizmente, são eventos perigosos nesse sentido. Agora, quais sinais a pessoa tem que estar atenta, né? Para, tipo, realmente ter algo errado comigo? Ficou um reflexo do que eu vivi? Para o diagnóstico do transtorno de estresse pós-traumático, a gente tem que ter a presença de quatro grupos de sintomas. Que o primeiro, que são os sintomas intrusivos, que é aquela memória persistente, que a pessoa não consegue tirar aquela imagem da cabeça, aquilo fica voltando o tempo todo, ela pode apresentar pesadelos relacionados ao evento, ela sonha com situações parecidas, se acorda assustada, ela pode apresentar uma reação chamada dissociativa de flashbacks, que as pessoas já devem ter visto no filme, que quando alguma coisa lembra o evento traumático, parece que ela está vivenciando aquilo tudo de novo, o que está acontecendo de novo. E essas lembranças são sempre muito dolorosas, são sempre muito aflitivas. A pessoa reage com palpitações, com sudorese fria, uma série de alterações fisiológicas, quando lembra disso. O segundo grupo de sintomas seria o comportamento evitativo, que talvez seja o que é mais incapacitante para as pessoas. Porque, você imagina, na Ana, aconteceu isso perto da sua casa. A pessoa não consegue sair de casa, ou não consegue passar pelo mesmo local de novo, porque vai trazer essas memórias dolorosas para a pessoa e tem uma sensação de insegurança muito grande. Então, por exemplo, se o evento ocorre em um ambiente de trabalho, o cara é um bancário que sofreu um assalto ao banco, um motorista de caminhão, como a gente vê muito, que sofreu um assalto ao caminhão, ele muitas vezes não consegue mais trabalhar, ele fica literalmente incapacitado para voltar ao trabalho. O terceiro grupo de sintomas seria de cognições negativas. O que é isso? A pessoa passa a ver não só aquela situação, aquele lugar como perigoso, mas todo mundo é perigoso, não existe segurança em lugar nenhum, nem dentro de casa. Ela passa a se achar uma pessoa ruim, inútil. É muito comum acontecer... E aí já é bem grave, né? Sim, sim. A gente já percebe que realmente isso é bem grave. Ela está se isolando do contato social. Vai se isolando das pessoas. Ela passa a ter sentimentos de culpa patológica, que a gente chama... Ela não tem culpa do que aconteceu, mas de alguma maneira, na cabeça dela, ela se vê culpada, que poderia ter evitado e tal. E o último grupo de sintomas são os sintomas de hiper excitabilidade, que aí cursa com ataques de raiva, uma irritabilidade aumentada, insônia, uma hipervigilância, ou seja, ela fica o tempo todo procurando pistas de perigo no ambiente, resposta de sobressalto exagerado, que qualquer coisinha a pessoa já se assusta. Então, esses seriam sintomas de hiper... Mexe completamente com a vida da pessoa. Completamente. É um transtorno extremamente incapacitante, de difícil tratamento. Enfim... Você, Nayana, demorou a pedir ajuda, a perceber que precisaria de ajuda para enfrentar? Então, no início, eu achei, assim, a ajuda principal que eu precisava era da minha mão, que eu sentia muita dor, eu sentia muita dificuldade. Acho que foi uma das coisas que mais me doeu no início, que mais me causou esse problema, porque eu achava... Eu não me sentia culpada, eu sentia, assim, eu falava, mas por que comigo? Eu nunca fiz maldade para ninguém. Assim, eu nunca fiz maldade para ninguém, eu nunca... Eu sempre tentei ajudar as pessoas, e por que eu estou passando por essa coisa? Eu estava tão vestida, estava frio, então, assim, não tinha nada de atrativo. Por que essa pessoa foi logo para cima de mim? Poderia ter sido outra pessoa também, mas, assim, por quê, né? Por que tem pessoas que fazem maldade dessa? Então, assim, no início eu fiquei com muito medo, porque eu pensei, já que existe ele, pode... Claro que existem muitos outros com cabeça desse jeito. Então, aí, depois que eu comecei a desenvolver esse medo maior, e aí eu fui procurar um psicólogo e tal, eu fiz um acompanhamento, e aí eu comecei a sair de casa, eu comecei a andar mais, eu comecei a desenvolver a minha vida melhor, e ele falou uma coisa que eu achei, assim, que realmente mudou a minha vida, porque eu virei vegetariana, porque eu falei, eu não quero... Chega a ser engraçado, mas, assim, eu não falei, eu não quero causar dor para ninguém. Eu não quero, tipo, nem que seja uma dor, assim, diferente. Nenhum corte... Nenhum corte, nada. Não quero causar essa dor para ninguém, para mim foi um pouco, mas eu não quero ser causa de morte para ninguém. Então, assim, para mim foi bom, minha saúde melhorou. Eu posso falar porque eu estou comendo melhor. Você precisou de medicamentos? Precisei. Assim, eu tomei, foi antidepressivo. No dia, quando eu estava muito nervosa, eu tremia muito, o médico, na emergência, ele me passou um remédio, assim, um calmante bem forte, que eu apaguei, porque eu não estava conseguindo dormir. Depois disso, eu tomei, assim, um antidepressivo durante um tempo. Não foi nada absurdo, porque a minha mente, graças a Deus, eu consegui desenvolver minha mente legal. Eu falei assim, não, eu posso viver, eu posso continuar, eu tenho que conseguir, e tentei racionalizar isso aí, fazer a coisa funcionar, até porque eu tinha que viver. Entendeu? E como eu faço um curso, assim, de comunicação, jornalismo, eu não posso simplesmente me fechar. O jornalista tem que enfrentar, a gente tem que correr atrás, tem que falar. Você não ia atrapalhar a sua carreira. Ia acabar com tudo, né? Então, eu falei, vou correr atrás e conseguir. William, normalmente o caminho para um tratamento correto, com especialista, é esse, da Nayana? Sim, eu acho que ela fez bem, assim, ela tinha sintomas que estavam incomodando, ela viu que alguma coisa não estava bem, e procurou. Existe tanto o tratamento psicológico, como o tratamento psiquiátrico para o transtorno de estresse pós-traumático. Os dois são eficazes. E, assim, eu acho que ela fez o correto, ela procurou ajuda, tanto que está melhor hoje, né? Procurar os grupos de autoajuda, também, que estão na rede, seria um bom caminho? Ou é bom ter, também, um certo cuidado, para ver com quem vai estar lidando? É, assim, existem poucos centros no Brasil que são especializados em tratar trauma ou transtorno de estresse pós-traumático. Nós temos um centro de tratamento e pesquisa lá na UFRJ, em Botafogo, que tem um ambulatório que atende vítimas de violência urbana. O nosso ambulatório funciona toda terça-feira de manhã e fica no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, na Avenida Venceslau Brás, 71 fundos em Botafogo. Fica ao lado da entrada do PINEL. Na Zona Sul do Rio de Janeiro, no caso, é uma opção aí de atendimento para quem está na cidade. Agora, você falou de grupos, assim, existe tratamento em grupo para vítimas de trauma? A gente só tem que tomar um cuidado que existe uma forma de tratamento que é onde várias pessoas contam a sua experiência traumática, seja de violência urbana, seja de uma catástrofe natural. E isso já se mostrou em vários países nocivo para a pessoa, que você acaba ouvindo um monte de histórias difíceis e, em vez de acontecer uma identificação, você acaba sobrecarregado por isso e pode piorar os seus sintomas. Tem uma questão aqui, um dado interessante que eu quero trazer, é que, segundo o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, mais de 97% dos casos de TEPT não são identificados nos exames clínicos. Aqui no Rio de Janeiro, cerca de 535 pessoas em todo o estado não estão diagnosticadas. Como é que vocês chegaram a esse dado aqui? Esse é um estudo que a gente está publicando agora, já foi submetido por uma revista internacional. E o que acontece é o seguinte, isso acontece não só no Brasil, não é uma exclusividade lá do nosso serviço, acontece no mundo todo. A pessoa com TEPT, quando chega no serviço de psiquiatria, qualquer que seja, um dos sintomas da doença, e isso que é o mais difícil, é esconder os sintomas. Ela não gosta de falar do trauma, ela não gosta de falar que sofreu a violência, porque isso gera aqueles sintomas que eu falei no começo. Então, ela não conta, muitas vezes, mas ela fala que não está dormindo bem, que está tendo pesadelos, que está com medo de sair de casa, e aí o psiquiatra acaba fazendo um outro diagnóstico. Às vezes, faz um diagnóstico de depressão, ou faz um diagnóstico de transtorno do pânico, com a agorafobia, que é o medo de sair de casa. Então, acaba chegando a um diagnóstico errado, porque a pessoa não conta o que aconteceu com ela, porque é sofrido. A psicoterapia, o que seria? Existe, nós oferecemos lá também, a psicoterapia, existe uma forma específica de psicoterapia, que é muito eficaz no tratamento do transtorno de estresse pós-traumagem, que é a terapia cognitivo-comportamental orientada para o trauma. A ideia da psicoterapia é, aos poucos, fazer a pessoa falar sobre o que aconteceu de uma forma controlada, ela muitas vezes até grava o relato dela do que aconteceu, e ela fica ouvindo aquela fita em casa, ela recebe algumas coisas, para que isso vá dessensibilizando o nosso cérebro, e isso vá se tornando cada vez mais normal. E volta a promover, com outras técnicas, a sensação de segurança no ambiente que todos nós precisamos para tocar a nossa vida. Agora, estamos no Rio de Janeiro, a gente tem passado por graves problemas de segurança pública, enfim, todo o país tem um histórico de violência, infelizmente essa violência já chegou, inclusive, nas escolas. Então, também é comum, é bom que pais, que responsáveis, que professores observem se as crianças estão apresentando sintomas, Com certeza, a gente, eu posso dar exemplos práticos para você, no nosso ambulatório, nós temos professores de ensino da rede pública que trabalham em áreas de comunidades violentas, e que foram pegos por tiroteio no meio da sala de aula. E uma reação comum é que a pessoa congela, muitas vezes, ela não consegue se mexer, isso gera muita culpa, mas é um ambiente que, infelizmente, está sujeito a esse tipo também, de violência, a gente tem que prestar atenção nas crianças e até nos professores também. E o caminho para o tratamento das crianças costuma ser o mesmo? Mesma coisa, psicoterapia e quando há necessidade de tratamento farmacológico. Agora, daqui a pouco a gente está encerrando o programa, mas a gente ainda tem um tempo que é precioso, né? A gente falou aqui de tantos riscos, de traumas, de que é difícil lidar com as consequências disso, os sintomas que ficam, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? É possível viver e superar o transtorno do estresse pós-traumático. O que as pessoas precisam saber que normalmente confundem? Principalmente até, inclusive, até quem está fora do problema, né? Que falaram, isso é frescura, já passou. Não sei se você já ouviu isso, Nayana, até antes do William continuar a resposta. O tempo inteiro. Passaram-se dois meses, eu ainda estava um pouco assustada e meus vizinhos, ah, mas isso aí já passou, bola para frente, segue a vida, você tem que esquecer, senão você não vai seguir a vida. Aí eu comecei a me sentir mal. Eu falei assim, poxa, então sou eu que sou o problema. Então, assim, eu que estou aqui traumatizada, eu que estou dando peso para as outras pessoas, eu tenho que melhorar e tal. Fiquei preocupada, mas depois, com o tempo, com a terapia, eu percebi que não era bem assim, que acontece, que a gente tem que superar, mas com calma, nada de desespero. Que é aos poucos, né? É aos poucos. O que as pessoas precisam saber sobre TEPT? O que eu posso dizer é que, assim, o TEPT é uma doença grave? É, mas é uma doença que tem tratamento. Você pode melhorar disso? Eu acho que o passo mais difícil é isso que vocês estão falando. Primeiro, entender que não é frescura. A pessoa tem um transtorno, tem um monte de estudos mostrando alterações, no funcionamento cerebral das pessoas que são expostas a esse tipo de violência. Então, de maneira nenhuma, é frescura. Não tem que ter um preconceito que, às vezes, existem de procurar ajuda de um psiquiatra, tendo na cabeça que psiquiatra é médico de maluco, né? E a gente sabe que não é isso. Psiquiatria cuida de uma variedade de problemas mentais. E ter a coragem de procurar o tratamento e vai melhorar. Assim, é uma coisa devagarinho. Às vezes, é difícil porque vai te obrigar a falar sobre o que aconteceu. Mas eu posso dizer, por experiência própria, que eu já vi pessoas em estados chegarem no nosso ambulatório muito mal e terem hoje uma vida 100% normal, ter alta do ambulatório e seguir suas vidas normalmente. Então, assim, existe tratamento, existe cura para isso. E muitas vezes o falar já é suficiente, não é? E você também reconhecer e encarar a situação. Eu digo isso porque eu passei por uma situação de um acidente de trânsito. E, enfim, eu procurei ajuda de um psicólogo, mas nem cheguei a tomar medicamento, né? Eu consegui, enfrentando o problema e conversando comigo mesma, tipo, Não, é normal, calma, espera, né? Eu me dei um tempo, então é possível até superar. Com certeza. Rapidamente, antes da gente ter um instantinho, eu gostaria que, William, você desse a diferença, né? Do TEPT para a síndrome do pânico. É muito tênue aí ou não? Em termos de característica. A diferença é simples, assim. Para o TEPT, você tem que ter um evento traumatizante, como um assalto, por exemplo. E todos os seus sintomas são ligados a ele. Você tem pesadelos sobre isso, você tem memórias sobre esse incidente, você fica pensando nisso. No transtorno do pânico, não. O ataque de ansiedade, que o transtorno do pânico, na verdade, é um ataque de ansiedade, ele vem do nada. Você pode estar vendo TV, você não necessariamente passou por um assalto, alguma coisa assim, e vem uma sensação de taquicardia, sudorésima, sensação que você está morrendo ou está enlouquecendo, e que dura em torno de 15 a 30 minutos e desaparece espontaneamente. E aí isso passa a acontecer repetidamente, mas não necessariamente você está pensando em um trauma, um acidente que aconteceu, nada disso. Tá bom. Quero muito agradecer a participação de vocês no Conexão. Nayana, parabéns por estar encarando bem essa história e já esperando. Obrigada. Obrigada por dividir a história com todos no Conexão. Doutor William, bom trabalho lá no Instituto. Obrigado. Bom, agradeço a você de casa também que acompanhou a nossa conversa de casa, seja pela TV ou pelo seu smartphone, seu tablet, gosta de temas relacionados à saúde e qualidade de vida, então se liga também no Almanac Saúde, aqui no Canal Futura. Todos os episódios do Almanac e do Conexão estão disponíveis, você sabe, no Futura Play. Clica lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.